Fala galera, bem-vindos aqui com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um Cyberpunk 2077 Cara, estamos aqui Fazendo aqui o Eu estou em algum canto do mapa, porque nem eu tenho ideia de onde que eu estou Vamos abrir aqui, identidade técnica Ah, zoado, esse aqui não está em Ah, para a gente ter pego aqui no engenharia, mas tudo bem Aqui, dela bem Vamos para o táxi do Delamain Olha a quantidade de missão secundária que a gente tem para fazer Eu vou eliminar, eu vou eliminar esses poucos aqui Isso aqui é o que? Tá, esse aqui depois até a gente pega para ver esse daqui Aí se você ver, esse aqui vai até aqui Tá, tá faltando táxi do Glenn Terras Baldias, que é onde que a gente está Zona Norte, Rancho Coronado Well Springs E readmissão Esse readmissão Esse readmissão é um É desses aqui Na hora que acabar Na hora que acabar A gente consegue Vamos ver aqui E tem um Delamain por aqui perdido, né? Nossa Tá, vamos lá O Delamain É basicamente ali onde que ele está É onde que a gente encontra ele É, vamos ver Tá, é É Posso ter certeza É a armadilha Mas para pegar o Delamain Eu sou obrigado A Vem, bora voltar Meu pai mandou você Meus caros filhos rebeldes dele Espero que ninguém leve pro coração Sou um espírito livre Um ser independente Literalmente consciente O que eu me submeteria ao quê? Família é um troço complicado Tô ligado Eu até entendo Tu ter picado a mula O que tu procura na cidade dos sonhos O mesmo que você Eu só quero viver Talvez dê pra desenrolar isso com o Del Combinar uma parada Assim Vai ter uma parada, sim Mas não com o Delamain Passar bem, enfim Seja inteligente Não me procure mais Reestabeleci a conexão Muito obrigado Isso aí, então Terceiro Delamain, beleza Aí vamos pra Vai os prints Então vamos lá Eu vou seguir a ordem Que vai aparecer aqui Automático aqui pra mim Deixa eu ver se tem alguma coisa Que eu não mapa aqui Se tem alguma Uma viagem rápida Que a gente possa fazer Até ele Não me liberaram não Tão perto não Bem, eu vou andando daqui até lá Certo? Eita, cara Tá aparecendo um monte de coisa aqui pra mim Quando eu voltar A gente vai pro Quando eu voltar A gente vai pro Quando eu estiver chegando lá Eu 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 volto aqui A gente tá voltando aqui Eu tô aqui no Glen Eu tô me chegando já Eu lembro que eu tinha Na primeira vez que eu fiz essa missão Tava faltando o do Glen Como eu tô lendo pra mão O Springs é do lado Do táxi do Glen Na volta eu vou parar Pra ver esse táxi do Glen Vamos ver se de repente Botando ele numa vez Ele passa E a gente consegue terminar a missão Você está no local exato onde pedi contato Dos filhos Tá, vamos dar uma olhada Tá, vamos lá Tá, eu botei pra atender Vamos passar por cima Aí Vamos conversar Eu não vou voltar Entendeu? Jamais Se tentar me levar Vou te esclancar Vamos ver quem vai levar Uma surra Ué gente Eu tô sem arma Ah isso mesmo Tô sem arma Olha isso Vamos botar isso aqui Tá, ele desligou Maravilha Reconectei-me com o veículo Obrigado Uma parte do pagamento Foi depositada Isso aí Completamos mais um Então Faltam três táxis Agora tem um do Glenn Que é perto É um perto do outro Cara O bom é que dá Tem uma outra coisa assim Que buga assim Dá pra seguir Dá pra dar uma Dá pra dar um jeito Só que é tipo Vocês viram aí A muito esquisita resposta Basta O táxi está aqui. Você veio para me destruir? Não. Vim só para te reiniciar. Acho que terei que fazer isso sozinho então. Peraí! Eu não vou te machucar. Mas eu vou. Pra quê? Pra quê se destruir? Porque eu sou um mísero carro no mundo de humanos. Veio de doer. Seis expectativas para o futuro. Intimidado na rua por gente como você. Mas também não precisa se matar, né? Eu vou fazer o quê? Terapia? Cura perda de tempo. Escola podeia carro. Nós não temos mãe? Dá pra voltar pra rede. Sabe? Voltar a ser uma família feliz. O dela nem me odeia. Você só quer que o papai te ame? Não. Canalha. Tu sabe o que eu quero dizer. Se não se importasse com o Del, ele não seria o assunto da conversa, né? Você pode ter razão. Acho que ainda não tentei conversar com ele. Tudo bem. Eu voltarei. Ah, é legal, cara. Controle do veículo restaurado. Muito obrigado. É melhor do paparicar bastante esse daí, viu? Desculpe. Não entendo e, infelizmente, não tenho tempo para perguntar. Aguardo-me outras tarefas mais urgentes. Tu é um pai ausente. Isso que eu quis dizer. Compreendo. Pois bem. Uma parte do pagamento foi transferida. Isso aí. Onde que é o... Onde que são os próximos? Tá, tem a zona norte. Onde que é a zona norte? Acho que é mais que eu não sou do rouge. Onde é que é a zona norte? Abre na zona norte. Não tem gente que fazer a zona norte. Tem gente que fazer o bando. Não tem gente que fazer uma boa 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 boa. Eu vou, cara, eu volto, eu vou cortar aqui, a gente volta que a gente vai chegando perto dele lá. Vamos lá, estamos razoavelmente perto do rancho, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, esse aqui... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau. E aí, Clarice, os Flamingos pararam de gritar? Afinal de contas, apenas alguém com caos em seu interior pode dar a luz ou uma estrela dançante. Clarice? Desligou. Ah, agora ligou. Aí, beleza. Rancho Coronado... Terminado. Falta um carro. Ah, que é... Aquele ali. Pera aí, deixa eu... Tá, tenho que dar a minha volta. Vamos fazer a viagem rápida pra lá? Vamos lá. Aqui. Mais perto é pra cá. 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 Vamos dar uma olhada. Fazendo... Tá, não. É o último dela, amém. Eu espero que... Dentre todos os bugs eu espero que essa atualização tenha terminado com isso aqui O contra-ataque dela é meio escondido Vamos lá O contra-ataque dela é muito importante O contra-ataque dela é muito importante Eu sigo o taxi até ele parar Vamos lá O contra-ataque dela é muito importante O contra-ataque Vai Isso aí Vamos lá A última etapa da missão É retornar Depois de encontrar os sete taques A última etapa da missão é retornar O contra-ataque dela é muito importante 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 A arquitetura fractal A estrutura da vida e morte do mundo real Na minha opinião são os elementos caóticos Que dão uma vantagem A habilidade de evoluir rapidamente Você é um admirador da beleza? Quando se vive entre humanos, é essencial achar um ponto de entendimento fundamental e compartilhado A verdade e o bem são valores verdadeiramente controversos A beleza, porém, é universal Tá É só sair que a gente consegue Bem, de qualquer jeito, gente, eu vou ficando por aqui, vou ver qual que vai ser o próximo passo De repente eu devo fazer esse do Takemura, não sei De qualquer jeito, gente, eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram, dê seu like, se inscreva no canal Até a próxima com mais vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí